Antes mesmo da visita, o governador Elmano de Freitas recebeu os deputados federais e estaduais em um café da manhã no Palácio da Abolição. Os parlamentares foram fundamentais para que o Hospital Universitário do Ceará pudesse ser construído. Na Assembleia Legislativa, as leis foram aprovadas para tirar a unidade do papel. E da Câmara Federal vieram os recursos por meio de emendas. Isso tudo foi realizado através de uma construção, construção com a bancada federal, onde os deputados federais aportaram recursos extremamente importantes para que nós chegássemos a esse ponto. Os próprios deputados estaduais, quando foram inclusos na lei da diretriz orçamentária, assim como também na lei orçamentária anual. Recursos que estão sendo executados agora foram aportados pela bancada nos anos anteriores, que ajudaram na Covid, ajudaram na construção desse hospital e para a bancada foi uma honra. Então a gente quer dar continuidade, juntamente com a parceria com o governador Elmano, que tem uma acessibilidade por já ter sido parlamentar. Após o café, a comitiva seguiu até o Hospital Universitário, no campus da Universidade Estadual do Ceará, no bairro Itaperi. As autoridades foram recebidas pelo engenheiro responsável e pelo superintendente de obras públicas, Quintino Vieira, para uma visita pela estrutura. Nós estamos aqui muito orgulhosos de um hospital que será fundamental na estruturação da rede pública de saúde do Estado do Ceará, iniciado pelo querido governador Camilo Santana, continuidade pela governadora Isolda, e que eu vou ter o orgulho de concluir e entregar ao povo cearense. Nós vamos já iniciar o processo de solicitação dos equipamentos. A estrutura do Hospital Universitário do Ceará é uma das maiores e mais modernas do país. Ao todo, são cerca de 650 leitos, podendo chegar até 680, divididos em três torres. Uma clínica, uma cirúrgica e uma materno-infantil. A estrutura também vai abrigar outras unidades hospitalares do Estado, como o Hospital César Caos, que hoje funciona no centro de Fortaleza. A gente vai ter o Hospital César Caos, que vai emigrar para cá, e também o centro de saúde Dona Libânia, e a gente também vai fazer a transferência da cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital de Messejano para cá, já que a gente vai ter todo o suporte de especialistas em pediatria nessa unidade. Então, esse hospital vai dar resposta não só na traumatologia, mas em muitas outras especialidades médicas que a população precisa. A obra do Hospital Universitário do Ceará está 95% concluída, ou seja, já está acabando. Mas, além da estrutura hospitalar, todo o entorno também vai receber melhorias. Por exemplo, esse espaço aqui vai funcionar um estacionamento com mais de 2 mil vagas. E a rua, que hoje dá acesso à unidade, vai passar a ser uma avenida, será duplicada para melhorar a viabilidade dos atendimentos. Ao fim da visita, o governador fez questão de falar que a inauguração do hospital está cada vez mais próxima, faltando agora os processos licitatórios para equipar a unidade e também a contratação dos profissionais de saúde que vão trabalhar aqui. Elmano também ressaltou que a estrutura vai receber um número recorde de atendimentos, diminuindo assim a demanda de pacientes do interior no Instituto Doutor José Frota. Nós vamos abrir com determinado serviço e vamos ampliando os serviços, na medida que os equipamentos vão sendo adquiridos, os profissionais contratados em conformidade com esse planejamento. Obrigado. 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 Obrigado.